Quer estudar numa universidade bem conceituada, pública e gratuita? Essa é a oportunidade. Está aberto o processo seletivo dos cursos à distância da Universidade de Brasília. São 1.300 vagas distribuídas nos cursos de Artes Visuais, Educação Física, Geografia, Física, Letras Português, Pedagogia, Música e Teatro. Você tem até às 6 horas da tarde do dia 5 de setembro para se inscrever. Então, marque aí na tua agenda. A prova será realizada presencialmente na data provável de 13 de outubro nas seguintes cidades. Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Florianópolis, Goiânia, Palmas, Porto Alegre, Rio Branco, São Paulo e Vitória. Vem para a UNB! UNB, universidade pública e gratuita para todos. UNB, universidades pública e gratuita para todos os cursos à distância. UNB, universidade pública e gratuita para todos os cursos águbro nas seguintes. Obrigado.